E aí galera, beleza? A Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês. E mano, hoje eu tô muito feliz, como vocês viram aí no título do vídeo, eu consegui comprar a minha GoPro, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que coisinha bonitinha, rapaz. Pode dizer que isso aqui não merece um like seu, mano. Então já deixa muito like aí embaixo, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito. E cara, eu sempre quis comprar uma câmera, desde quando eu comecei a gravar com o carro. Desde quando eu comecei a gravar vídeos no YouTube, eu sempre quis ter uma camerazinha pequena, mano, porque facilita muito. Porque quem não sabe, eu gravava com o celular e com o celular é difícil gravar assim, mano, porque balança muito. Como eu colocava aqui atrás, balançava muito, ficava muito tremida a imagem, ficava horrível. Com essa camerazinha, eu vou ver, eu já tô planejando colocar aquilo na cabeça. Eu quero colocar ela na cabeça, pra fazer os carros vlogs. Eu quero trazer motovlog também. Só que o problema é o seguinte, que essa câmera, ela não veio com o adaptador de microfone. Ela precisa do adaptador original pra poder funcionar, o microfone pra colocar ela no capacete. E ela não veio, e é muito caro, mano. É bem caro mesmo. Então, provavelmente vai demorar bastante pra me comprar. Porque, né, eu gastei tudo de dinheiro com essa câmera, então, né, cara. Acabou o dia, né, meu chefe. Então, mas, eu vou dar um jeito, mano. Eu quero ver se eu consigo colocar o meu celular pra gravar o áudio. Colocar o áudio pelo celular. Beleza? É, ontem, quando eu comprei ela, mano, eu fiz alguns testes. É, no começo, ela não tava filmando, porque tava uma qualidade muito alta. A qualidade da imagem tava bem alta. E, como o meu computador é antigo, e é, tem pouca memória, mano. Tava gravando só o áudio, é, tava aparecendo só o áudio, e não tava aparecendo imagem. Aí, eu fui configurando ela, fui baixando a qualidade. Baixei um pouco a qualidade dela e começou a gravar. Porém, teve outro problema. Quando eu, eu passei o arquivo pro computador, quando eu fui ver o vídeo, é, tava, como é que fala? Quando você via, vai, quando eu clicava pra ver o vídeo, o vídeo ficava de, é, não ficava sincronizado, o vídeo com o áudio. E ficava bem atrasado o vídeo, se travando bastante. Então, só que aí, o que acontece? Eu lembrei que até no meu celular acontecia isso. E, o que que eu fiz? Eu fiz um teste, eu coloquei, eu botei o vídeo no editor. É, daquele jeito mesmo, eu renderizei ele. Quando ficou pronto, fui lá, olhei o vídeo. Tava perfeito, tava tudo certinho. Então, se acontecer isso com você também, você já sabe, né, mano. As vezes, faz o teste, as vezes é só colocar no editor e renderizar que ele fica normal de novo, fica certinho. Só que, como eu disse, meu computador é muito antigo e muito fraco, né. Ele tem pouca memória, então ele trava bastante e é ruim pra editar vídeo. Bom, esse vídeo aqui, ele é bem curto mesmo. Eu fiz mais pra mostrar a câmera nova pra vocês, beleza? E, cara, tô bem feliz com essa câmera. Vamos ver como é que vai ficar as imagens aí. É o primeiro vídeo com ela, hein. E eu queria deixar a todos vocês um feliz natal e um próspero ano novo, cara. Porque esse aqui vai ser provavelmente o último vídeo do ano, né. Porque o ano já tá acabando aí. O ano já tá acabando, então esse vai ser o último vídeo do ano. E o primeiro vídeo com a GoPro também, mano. Então já deixa muito like. Se você não for inscrito, mano, se inscreve. Porque agora que a gente tem essa câmera nova, a gente vai trazer muito vídeo top pro canal. Vai trazer vídeo de moto, de carro, de tudo. Tudo que é vídeo a gente vai trazer, beleza? Eu queria agradecer aí, mano, o Pequeno Carro Vlog, que é meu amigo. E... O Gol Quadrado na Mente também, mano. Porque se são inscritos no meu canal, sempre tá dando like nos vídeos aí. Sempre comentando, sempre dando aquela força. Valeu por vocês aí mesmo, mano. De coração. Agradeço muito. E, mano, agradeço a todos vocês que estão vendo no canal aí, que estão dando força, tá ligado? Ano que vem aí, vamos ver se sai bastante vídeo legal. Ano que vem eu quero trazer bastante vídeo legal, mano. Bastante vídeo top. Então aguarde aí, mano. Que ano que vem tá vindo pesado, meu amigo. Pesado, gente. Então é esse o vídeo. Essa é minha GoPro. Ela é uma GoPro Hero 3. Tá? Ela vem com tripé. Ela vem até com um controlezinho. É... Eu tenho que baixar ainda o aplicativo dela, mano. Porque eu posso controlar pelo celular também. Se eu não abaixei aí, tem que ver certinho depois como que faz. É... Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui mesmo, beleza? Esse vídeo é bem bom, só pra desejar a vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo aí. Beleza? E mostrar mesmo minha câmera nova. Então eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima, meu.